Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica rápido, fácil, prática e de muita economia para vocês meus amores vamos a nossa receitinha? e para estar dando início em nossa receita eu estou aqui com esse sabonete Francis ele é um sabonete de 90 gramas e a fragrância dele é orquídea e cartas mas você pode estar utilizando a fragrância que você tiver na sua casa, só te peço que você faça com esse aqui o Francis, porque com esse aqui eu sei que vai dar super certo e eu vou estar tirando ele aqui, ele vem com papelzinho assim só que eu já tinha tirado e é muito cheiroso esse sabonete, meus amores quem conhece aí sabe eu vou vir ralando ele nessa parte aqui do ralo que vai estar ajudando na hora da gente dissolver e como é um só rapidinho, gente, a gente rala eu vou ficar ralando aqui e já volto com vocês e eu já acabei de ralar ficou assim, gente, ó bem raladinho se aí na sua casa você não tiver ralo aí você corta em pedacinhos bem pequenininhos, gente com a faca dá super certo também, tá? aí vamos estar dando continuidade à nossa receita nesse sabão aqui eu vou vir adicionando um litro de água, gente, fervente, tá? água bem quente que eu acabei de pegar ali no fogão aí você faz assim, gente, uma dica vai adicionando aos poucos e mexendo, tá? não joga de vez, não assim, gente, fica mais fácil de você dissolver aí eu vou ir colocando aqui, mexendo coloquei todo aqui, todo um litro de água e a gente vai estar deixando ele aqui umas três, quatro horas aí depois a gente volta pra poder estar dando continuidade à nossa receita, tá? se você quiser fazer ela à noite é melhor ainda você faz à noite, deixa à noite aí descansando no outro dia você termina a sua receita assim que passar as três horas eu volto com vocês Oi, gente, voltei com vocês deixei aqui, gente, o nosso sabão cerca de três, quatro horas aqui aí ele ficou nessa base assim, gente, ó e é assim mesmo que eu queria que ele ficasse uma base muito bonita e muito cheirosa, tá, meus amores? aí, gente, eu vou dar opções aqui pra você eu vou estar fazendo o meu aqui com mix vou estar adicionando dois litros de água aqui em temperatura ambiente vou estar mexendo um pouco e depois estar misturando com mix se na sua casa você não tiver o mix você pode estar batendo essa base aqui com dois litros de água no liquidificador ou você pode estar batendo também com a batedeira dá super certo também, tá, gente? vou adicionar aqui os dois litros de água e se tu aí na tua casa não tiver nem a batedeira, nem o liquidificador, nem o mix você pode estar misturando com a colher, assim ou com o fuê só lembrando, meus amores, que tem que ser muito bem batido isso aqui, tá? porque senão depois ele cria baba aí tem que bater bem batidinho e hoje a gente tá fazendo aqui, gente um amaciante caseiro, meus amores com apenas dois ingredientes sabe, gente? aqueles dias, né? acabou o amaciante final de mês aí você tá sem o dinheirinho pra comprar aí você já faz aqui o seu amaciante eu não sei você, gente mas eu não gosto de ficar sem amaciante, tá? pra mim, se eu lavar e não tiver o amaciante não dá certo aí você já faz aí na sua casa, gente dois ingredientes que você tem na sua casa vou vir batendo aqui com o mix vou bater cerca de cinco minutinhos aproximadamente, tá? bati aqui, meus amores foram cinco minutinhos e eu tô sentindo a necessidade aqui de colocar mais um pouco de água porque ele tá bem grosso ainda mas não se preocupa, tá? eu vou tá deixando a quantidade certinha na descrição do vídeo aí eu vou adicionar mais um litro de água aqui e vou mexer novamente, tá? toda vez que a gente colocar o novo ingrediente a gente tem que mexer muito bem mexido pra depois, gente, ele não separar eu tô aqui com o vinagre de álcool, gente o vinagre de álcool ele vai deixar o nosso amaciante caseiro super potente, gente além dele ser bactericida ele tira odores, meus amores amacia as roupas e fixa a fibra também vinagre é maravilhoso, tá? e eu vou adicionar 200 ml aqui de vinagre pensa no amaciante cheiroso aí, meus amores super potente vai deixar suas roupas perfumadas aí e você vai ter amaciante aí, gente por dias e vai economizar seu dinheiro, né, meus amores? já tenho aqui a quantidade certa toda vez, meus amores que você colocar um novo ingrediente você vai colocando assim aos poucos, tá? e mexe pra que venha se agregar aqui o vinagre vai ajudar também a não dar baba ele tá espumando assim, meus amores porque a gente tá mexendo mas já já toda essa espuma aqui ela vai ceder, tá? e o segredo, gente dessas receitas caseiras você tem que misturar os ingredientes todos pra que eles venham se agregar, tá? então o negócio é nós mexer muito bem é mexer, mexer e mexer, meus amores eu vou tá mostrando vocês aqui, gente e olha, gente que lindeza de amaciante, meus amores consistência dele, gente já tá uma consistência maravilhosa, meus amores ó não ficou um amaciante ralo com o tempo ele vai engrossar mais super potente super cheiroso, meus amores porque o sabonete francês ele é muito perfumado olha que mega economia aí na sua casa, gente com apenas dois ingredientes se você quiser ele ainda mais grosso você pode tá adicionando aqui duas colheres de sal em 100ml de água, gente aí você mexe mistura muito bem, gente e coloca aqui aos poucos, tá? mas essa consistência pra mim aqui tá maravilhosa olha olha, gente que amaciante lindo eu nem vou tô aqui, gente com essas garrafas, ó tá bem limpinha, meus amores é muito importante tá bem limpinha mesmo, tá? pra não azedar o seu amaciante e vou vir colocando ele aqui, gente olha, meus amores mega lindo, tá? com apenas dois ingredientes você vai ter amaciante aí por dia, gente já gostou, meus amores, dessa dica? se não é inscrito, já se inscreve ativa o sininho pra você não perder nenhuma dica de economia e compartilha, gente dica boa é dica compartilhada eu vou ficar embalando e volto já já com vocês esse foi, meus amores o rendimento do nosso amaciante caseiro com apenas dois ingredientes, gente olha que mega dica de economia, meus amores já merece o like aí, né? olha aqui, gente, ó não deu baba, não talhou, não separou ficou com a consistência muito boa mega lindo, gente e essa foi, meus amores mais uma dica aqui do canal Receitas da Bó espero que vocês tenham gostado que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja entrando em cada lá em cada família abençoando grandemente quem estiver assistindo a este vídeo fiquem todos com Deus e aquele beijo